Olá pessoal, domingo por aí? Por aqui domingo. Só que acordar cedo é rico, né? Acordar cedo pra poder ver quando os funcionários chegam pra trabalhar. Então hoje, como sempre, domingo por aqui, eu não acordei cedo, acordei 11 horas. Fiz meu almoço 12 horas, almocei 2 horas e agora eu tô aqui de bônus, só vou aqui descansando agora a minha beleza, né? Junto com o bebê aqui deitada, tá aqui, né bebê? Não dá pra ver direito, mas tá aqui deitada ela, deixa eu ver se dá pra pegar o morenho aqui. E eu aqui, né? Descansando um pouquinho, porque a gente tem que tirar também, né? Um dia pra nós também. Porque trabalhar é bom, é. Mas quando você trabalha e recebe, né? No final do mês tá lá o seu pagamento, suas horas extras, suas férias, seus bônus, tudo lá no final do mês é tão bom. E bom ainda quando você recebe, né? Faz aquela viagem maravilhosa. E eu tô aqui deitada, imaginando assim, eu viajando assim pra um lugar muito especial, né? Assim, tem sabão cachoeira, um bocado de fruta rodeada. E eu deitadinha lá, eu mergulhando, tomando assim, aquele sozinho, pra querer abrir aquela brisa gostosa. E não trabalhando, porque a gente já trabalha domingo a domingo, né? E ainda trabalha em casa. E a gente morre e fica tudo aí. Não aproveitamos nada. Assim, eu tô aqui descansando minha beleza. Já almocei. Já merendei. E agora eu tô aqui deitada assistindo a televisão. E aí, eu vou descansar um pouquinho, porque por aqui domingou. Não saí pra lugar nenhum. Tá aqui deitada no meu sofá, aqui, descansando. E daqui a pouco, eu vou pra igreja, né? Agora eu vou ficar o Senhor, que é o bom. É o motivo de nós estamos vivendo, porque Deus nos ama. E aí vai. Então, por aqui, tudo bem, graças a Deus. E você se transformar de mim. E logo, logo, tem vídeo aí novo na área, viu? Então, fica atento aí, que vai lá, vai ter vídeo. Tô aqui descansando. Né? Porque aí, temos que descansar tão bem. Não podemos só trabalhar, não, gente. Né? Só trabalhar, trabalhar, trabalhar e não descansar. Temos que descansar tão bem. Então, pessoal, eu vou ficar por aqui. Assistindo aqui com a gama da Diana. Deitado aqui no sofá. E depois, eu vou me dedicar a um de vocês aí, que me assistam bem. Deus abençoe a todos vocês. Fica atento com Deus até aqui. Nos ajuntou o Senhor, como sempre, que vai continuar a mensagem branca. Tchau. Beijo.